Eu não tô falando baixo não, Lipão. Me respeita, amigo. É, põe no seu cú, Lipão. Seu otário. Mata alguém, cala a boca. Ô, galera. Pô, vocês tão mó agressivos, gente. Nossa senhora, velho. Ele tá gravando muito com o Igor. Ô, outro versinho, Patife, eu posso comer junto teu lanche no intervalo, não? Eita, eita. Pega, pega, Kroos. Pega, Kroos. Pega o Hulk. Ah, Lipão, Lipão, tira o Hulk aí. Não, é que eu ia de Jagger, só que daí... Vai, pega o Hulk, Kroos. Vai, Kroos. Vai, Kroos. Vai, Kroos. Aí, Kroos. Aí, Kroos, tá me surpreendendo naquela partida, amigo. Aí, eu vi que o Kroos não pegou Hulk e eu peguei. Hulk? Eu sou ladrão. Hulk é o do Colete aí. Eu vou fechar lá em cima. Pô, eu fui de... Ah, não vou usar o Jagger, não. Aqui é o Colete. Boa, Kroos. Aí, Kroos. Ô, Kroos, esse aqui é de proteger refém, Kroos. Pode matar refém, não. Não faz culpa, Tiff, não. Ô, tá. Essa mulher aqui, ó. Respeita o Doc, viado. Respeita o Doc, viado. Fui, Kroos. Enforce aqui, ó. Vou colocar aquele escudo show aqui. Caralho. Ó, faltou um reforço aqui em cima. Põe lá, em sério. Porque do cantinho, no centro da porta. 10 segundos e contando. Carregadores! Então, onde, três? O escudo tinha que vir um pouco mais pra cá. Aí, embaixo, tem que pôr nas paredinhas. Tá bom. Ó, perto da porta. Ainda não temos a localização. Já não, era esse que tava colocando. Eu vi que você tava colocando, já. Já era. Aqui já tá tudo fechado. Aí. Pô, se bem que esse escudo que eu coloquei ficou mó bosta aqui, velho. É essencial, eu acho. O refeio não se mexe não, né? Só quando os caras mexem. Ele fica virando de um lado pro outro quando ele começa a dar tiro. E nice. Agora ficou show. Ô, Kroos, dá pra você pegar o... Você pegou também? Não. Pegar, segurar o F. O negócio do mute ali, exterior, ele... Ajuda também pro pessoal... Preparando o jammer. Eles não conseguem, né? Tem que jogar o Thatcher pra eu conseguir quebrar, né? É. É. Eles acharam o bagulho? Não. Não. Não, Limpão. Essa aqui não pode não. Vai, show. Acabei de ver um Thatcher subindo. Eles tão perdidaços. O cara tá subindo de rapel. Eu vi o Kroos, sempre tem que cuidar aqui, ó. Porque o pessoal passa nessa tela vazada aqui, ó. Inimigos detectados. Mano, esses caras não fazem ideia. Não veio nenhum drone aqui antes? Tem laser aqui? Qual que é a pegada do laser? O inimigo passa ali? Esse aqui é o especial do meu personagem. Se passar alguém aqui, explode. Baneiro. Opa. Já tem um drone aqui. Eu tô no chat wall, ali, enquanto isso. Pô de bola. Eles tão expulgindo tudo lá em cima, mano. Eles tão tudo lá em cima. Eles acharam, mano. Não tô entendendo. A gente tá na parte mais baixa da casa? É. Sim, ele tá, tipo, no... Subterrâneo. É. A maioria quando a gente fica assim, velho, a hora que eles chegam, chegam todos de uma vez, sempre que todo mundo morre, né? Tá tranquilo. E ali em cima, na porta principal, que tem uma passagem por cima, foi... Enforçado? Eu fechei o stereo também. Ah, ok. Só relaxa ali, pão. Eu vou tentar aquela deitada. Aqui é treinamento. Não, mas eu sei, né? Eu sei, né, Burkino. No treinamento que você teve, eu também tive, né? Ô, louco. Segura aí. Só não colocou em ação, né, Lipão? Não, em ação eu coloco todo dia contigo, né? Aí, aí, aí. Turou em cima do refém aí, Cross. Cuidado. Eita, cuzão. Eu não gosto de olhar em cima, mano. Será que eles vão vir todos pelo buraco? Tô esperando a entrada principal aqui. Se entrar, vocês me gritam. Ó, ó, ó. Continua olhando aí, sério. Continua olhando lá, estéreo. Estéreo? Aí, o massa se quadraia. Aí, a gente tá olhando o buraco. A gente tá olhando o buraco. Você tá olhando aqui, né, estéreo, nesse corredor? Ó, caiu o carrinho, caiu o carrinho. Destruou. Opa, faz chill, faz chill. Desceu um escudo aqui pelo corredor principal. Ele tá com muito medo mesmo. Eu vou tentar deixar ele passar. Ver se eu consigo pegar ele de costas. Se quiser, Cross, você pode deitar, que você consegue ver mais... Mirando um buraco aí, mano. Se não, o cara do buraco vai pegar nas minhas costas. Ele pula. Porra! Vazado. Turou o teto aí. Turou o teto vazado aí. Ah, errei a facada, velho. Vai pular aqui, o vagabundo. Filha da punta. Porra, cuidado aí, velho. Mentira, velho. Porra! É isso, tô com 10 de vida. Porra, mano, ele vazou tudo em cima. Tem dois na cena total, velho. Tem dois na cena total. E ódio, velho. Escudo, Drizze, escudo, Drizze. Esconde que é escudo. 15 segundos. 15 segundos, velho. É, só se esconde, só se esconde. Ó, pulou no buraco, pulou no buraco. Não pulou não, é sério. Vai entrar, vai entrar, Drizze. Entrou o escudo, Drizze. Entrou o escudo, Drizze. Entrou, entrou, entrou. Ah, eu achei que era o último. Pegue aí, sério, no buraco. Passou do buraco aí, velho. Não, só guarda, é isso. Boa, ganhamos. Achei que era o último, mano. Achei que ia sair rushando no estocho, e não quero o último. Da puta, mano. Oh, que raiva desse cara, velho. Eu errei a facada, ridiculamente, mano. Fiz um corte de capeta. Eu taquei a C4 premiada, mano. Isso é um botão. O moleque foi... Quebrando tudo em cima. Pô, eu vou de... O que é a gente aqui, velho? A gente é uma arma boa. Como é que é? Como é que é ele, pão? Ah, papai. O que é? Amanhã acorda teu pau, se você falar aí. Não. Você que tá ali, 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 ali. Viu, troço, falha assim então. Hum, granola. O Klaus só ficou quieto, só. Gente, já dá de cima. Salada do presidente. Yo. Refém localizado. Pô, bem em cima, já fui pego. Por favor. Ah, eu achei. Como eu achei? Que mentira. Quando você ficar no drone, e continuar com o bagulho, ele acha. Que mentira da porra. Faltam 10 segundos. Caramba, 10 segundos. Teu carro é coronhada, hein? Ninguém conseguiu deixar o drone aí em cima. Caralho, hein, sério? Que vergonhoso, né? Vergonhoso, cara. Nossa senhora. Não vou nem mais jogar agora. É que o estéreo é do volante, né? O estéreo não é com jeito de ser essa porra aí pra ele. Nossa, é um absurdo. Ah, não dá, não, né? Coronhada, não dá, não. Caralho, nem do lado errado. O estéreo só sabe trocar as marchas. E o cross abaixo, a gente tá do lado errado. Eu tô conseguindo vocês, velho. Lipão e o cross, né, mano? Juntos, não dá certo, não, velho. Segue, segue. Não tem ninguém que a gente conseguir. Segue o Lipão, não. Nossa, velho. Um dia eu vou dar um... Um atalha, se diz aqui na partida, vocês vão ver, velho. Vai ser ninguém. Estourou a porta inteira já, Patrick? Eu vou quebrar a boquinha de veludo dele. Vai, Lipão, não é só a gente ver se tem alguém. Ah, vai tomando. Ah, velho. Sempre que eu acabo morrendo, Tô cansado já. Que ódio, tio. Na mal. Tá bestoso, né, dude? Como, velho? Descarreguei. Drone preparado. Joga o drone aí pra gente ver. Ih, tem alguém ali. Meu drone caiu sendo estourado já. Estourou meu drone no ar. Não, é. Quem que matou? Quem que matou? É o Jagger, ô, Drizzy. Tem Jagger. Jagger? Mas Jagger não soa carrinho? No ar, sim. No ar, sim. Dentro dessa salinha aqui, rapazinha. Ai, caralho. Esqueci que eu adoro entrar. Ô, ô, faz o Cross estourar essa parede de dentro aí, ô, Drizzy. É, ô, Cross. Pega a rapel aqui, ó. Cuidado. Pega a rapel aqui, Cross. Segura espaço. Vou descer com você. Coloca o Termite aqui nessa parede. Na boa, eu vou jogar o Ashe ali, velho. Na do lado. Não, ali, não. Sobe, sobe, sobe lá ali. Ô, Cross. Tem que ser no ar mesmo, mano. Tem que ser nessa parede reforçada aí. Ou não, também. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Nossa, eu jogando muito mal, velho. Olha esse, olha esse. Dibra, meu filho. Dibra. Ah, você é muito Dibra, Dibra. Ele ia ver matar na faca, filha da puta. Ia bem matar eu. Eu quero jogar uma bem, pelo menos, né? Só uma, só tá bom. Ih, o lipão caiu. Ih, um granola. Granola. E foi a internet. E foi a internet. É, do teste também. Do teste também. Pô, ele deve estar muito puto, que ele esperou pra caralho. Eu tava gravando ainda, né? Tava, e o último vídeo ele não usou, porque ele jogou mal. É, esse que ele matou três caras lá em cima, mano. Ele vai ficar muito puto. Ele deve estar muito puto. Ele deve estar chorando, né? Sem maldade. Ele, com certeza, está chorando. Ele deve estar assim. Ah, ele vai entrar. Ele vai entrar. Ah, velho. Minha internet caiu aqui. Perdi outro vídeo. Hum, granola. Ah, velho. Eu perdi o vídeo. Só porque eu matei três caras lá. Alguém trocou o Hulk. Eu quero o Hulk. É a missão do Kroos, aí. Kroos, a gente quer isso. Boa, Kroos. O Kroos tá muito quietinho, mano. Quem consegue jogar o Rainbow Six quieto, velho? Eu não sei, não. Fala que não é uma traca nessa porra. Cinco segundos. O Kroos vai me apreender, cara. Comunicado dos inimigos tem a localização do refém. Eles subir também. Arranho barbado, pronto. Eles vão estourar o teto de novo. Calma aí que não dá pra subir ainda não. Parece que vai pra onde eles vão entrar. Mano, é... Aí, patife, aí, patife. Matei um. Corre daí, corre daí agora. Não fica mais aí não. Corre, 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 corre. Ninguém foi avistado, fodão. Caralho, eu não vejo ninguém nas câmeras. As duas câmeras de fora estão funcionando, mano. Teste do corredorzinho, que vocês estavam no final daquela partida lá. Ai, caralho. Carregando munição. Tô correndo pelo mapa aqui, é um pípado. Mano, saiu todo mundo do refém, velho. Tem mais ninguém lá dentro. O Próz entrou lá agora. Foi eu e nada também? Porra, como assim, cara? Ó, 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 tem um shield por aí, pô, Chief. Tô ouvindo um shield aqui nessa câmera. Voltar pro refém lá. Opa, acabei de ver um cara... Matei mais um. Tá no último andar, né? É, tão vindo pelo teto. É, tem shield junto com ele. Tem um shield junto com ele. Tá descendo a escada aqui não, mano. Ó, o shield tá descendo a escada, é. O shield tá descendo a escada. Tá com o refém, Cross? Ah, matei, 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 matei eu. Tá embaixo? Fuzi, tá, não. Mesmo andar de vocês, mano. Na porra. Matei mais um. O cara descendo. Vou botar pro refém lá, Drizzy. Já ganhamos já. Tá lá. Farricando, ok! Eu podia morrer na minha mina, né? Isso é engraçado. Tá na escada, tá na escada, tá na escada. A última escada. Aqui é a escada curtinha, que vai lá pra baixo. Tô nessa. Na garagem. Essa aí mesmo, Drizzy. Vou botar pra câmera. Ih, mudou. Agora tá aqui, ó. Marquei. Marquei show. Vamos caçar, velho. Vai pra aquela escada lá, vai pra aquela. Aqui é a shield, vou matar no C4. Boa, Drizzy. Sim, meu Deus. Cadê a graça, né? Galera, gostou do vídeo? Seis mitagens ou mais todos os dias aí, ó. Valeu. Falou. Isso é ridículo. Na moral, miado. É nóis, mano. Beijo. É, matei seis vezes.